Para ser feliz é preciso ver esse mundo azul na imensidão É fazer das tristezas estrelas a mais e do pranto uma canção Há um mundo bem melhor, todo feito pra vocês É o mundo pequenino que a ternura fez Nós dois, vá! Há um mundo bem melhor, todo feito pra vocês É o mundo pequenino que a ternura fez Para ser feliz é preciso ver esse mundo azul na imensidão É fazer das tristezas estrelas a mais e do pranto uma canção Há um mundo bem melhor, todo feito pra vocês É o mundo pequenino que a ternura fez É o mundo pequenino que a ternura fez Há um mundo bem melhor, todo feito pra vocês É o mundo pequenino que a ternura fez É o mundo pequenino que a ternura fez É o mundo pequenino que a ternura fez É o mundo pequenino que a ternura fez